Música Superior Tribunal de Justiça decide que compete a justiça da infância e da juventude julgar processos sobre reformas de creches e escolas A decisão teve origem em ação civil pública juizada pelo Ministério Público de São Paulo contra o poder público estadual visando a melhoria das condições do prédio da escola estadual deputado Salomão Jorge, instituição de ensino fundamental e médio de Carapicuíba O MP apontou a existência de irregularidades prediais graves capazes de comprometer a integridade física dos alunos Além da reforma, o órgão pleiteou a realocação dos estudantes em outras escolas Em liminar, o juízo de primeira instância determinou ao Estado o cumprimento de alguns reparos na estrutura mas sem a realocação dos alunos Decisão mantida pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo No STJ, o MP sustentou que caberia à Câmara Especial que tem competência para a matéria relativa à infância e juventude analisar o recurso contra a decisão de primeiro grau No STJ, o relator ministro Francisco Falcão destacou que de acordo com a jurisprudência já consolidada pelo tribunal, julgado sob o rito dos recursos repetitivos a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar causas envolvendo matrícula em creches ou escolas E se o acesso à permanência são mutualmente dependentes a respectiva competência jurisdicional segue a mesma lógica Seguindo o voto do relator, a segunda turma, então, por unanimidade deu provimento ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo para anular o acórdão e determinar que a Câmara Especial do Tribunal de Justiça analise o caso